Galera, bom dia, boa noite ou boa tarde Como é que vocês estão aí? Aqui em Goiânia está chovendo Vamos fazendo um bico no Uber aí Vou pegar a lanterna para servir de luminoso, que legal Estamos aqui dentro do implemento aqui, fazendo um bico Vou mostrar para vocês lá e fora Aqui não pode nem acender a luz interna, não, porque lugar é perigoso O que eu quero falar para vocês? Eu até consegui algumas vagas aí, pessoal Mas uma delas eu tinha que ter a carga indivisível Sou prancheiro a vida toda Trabalhei na César Transporte, tem lá no meu canal do YouTube de Marco Pires Estrada da Vida Tem lá, eu vi um vídeo, eu com prancha nas barragens da Odebrecht, naquela época daquelas obras A empresa tinha contrato lá O que eu quero falar? Cara, eu fui fazer um... tentando fazer um... 300 reais, parcela em duas vezes O curso de prancha Mas pensa, só existe online E para fazer o curso de prancha, que a gente chama de carga indivisível Porque para prancha, cegonha e algum outro São duas semanas Começa às... parece que é às 13h30 Às 18h Duas semanas, de segunda a sábado Sábado ela não sabe o horário Tem que ligar lá em Tumbiara para saber Só tem lá Aí eu fico pensando Você já pensou? Antigamente você ia lá fazer esse curso presencial Ele começava... está certo, ele começava de manhã Começava às 8h da manhã e terminava Parava para almoçar e voltava de tarde 5h, estava encerrado Mas era 5 dias Você fazia esse curso 5 dias Agora, se em casa Você ficar parado a estande de tempo para fazer um curso Eu estou fazendo um bico no Uber Está difícil? Não estou ganhando nada Não carrega todo mundo Recuso corrida, escolho corrida Para economizar, porque o combustível não está dando A corrida é mínima, sabe qual que é o preço dela? 4,50 5 reais Boa noite, irmão Obrigado Bom distante Pessoas educadas, é diferente Local perigoso, você tem que ser amigo do seu lado humano Passou dois malas aí Eu falei, velho, tem alguma coisa para nós aí? Eu não entendi o que quer dizer Eu falei, tem um joia aí, velho Estou trabalhando aí, tem que estar feio Comecei agora É verdade Comecei agora tarde 6h Aí você pensa, agora só tem online Você tem que ficar da 1h30 Até 18h Se fosse uma semana O MOP foi uma semana Foi 5 ou 6 dias Eu não lembro direito, tem que olhar Agora o cargo indivisível Eu tenho que ficar de segunda a sábado De segunda a sábado Não tem lógica Aí eu perdi uma oportunidade de um emprego lá Que me chamaram ali na empresa em Goiânia Eu esqueci o nome dela É negócio de guindaste Precisava de um carreteiro Lá tem as carretas É só para carregar os contrapesos E os acessórios dos guindastes Lança, moitão, cabo de aço Dormentes, que é pau O salário lá era 2.700 assinado na carteira Não conta cheque não Mais 350 de vale combustível Mais 350 de vale combustível Mais 340 de tica alimentação Você sabe quanto que é a diária, cara? 160 É a mais alta do Brasil Nunca vi desse preço Aí eu falei E a diária, como é que é esse negócio? A gente paga 30 do almoço 30 da janta E E a diária Inclui 100 reais pro hotel Mas é obrigado a dormir no hotel? Não Os nomes quiserem Porque muitas vezes você vai numa obra Interior A obra tá em construção Quando ele termina o serviço Tem que todo mundo ir embora Fecha a obra Fica tudo lá os equipamentos Aí você tem que ir pro hotel Ele paga até 100 reais Acima não Mas se estiver dirigindo Pode ficar com o dinheiro da diária E dormir no caminhão Que ele falou Falei Então bom Eu quero a vaga Só que tem um porém Falei pra ele Não tem a carga divisível Eu deixei o currículo lá Depois que eu Mandei por e-mail Na verdade botei na porta Na caixinha de carga Porém Tem os caras rodaduras O espaço O cara para Pé colado no retrovisor Olha o tanque que tem É larga aqui Aí o que que acontece Eu perdi a Fábio Ele falou assim Mas como é que é esse curso Ele não entendia O gerente Falei Tem que ser no 7 Senado Nem sei onde é que tem Tem que olhar Porque eu queria até fazer Fazer tempo e não fiz Só que eu sou prancheiro Tem uns vídeos na internet Põe lá Serra Branca Transporte Ele falou Sou amigo do Eduardinho Falei Então pronto Eu era o motorista Fiz os vídeos lá Até já peguei Informação sua lá O menino lá Diz que na época Ele não te conheceu O gerente lá De novo Mas foi há 9 anos atrás Não vai lembrar não 2012 10 anos Foi 2012 13 14 3 anos Então atualmente Tem 9 anos Né 14 é Então é o seguinte Pessoal É fogo Querendo fazer o curso De carga indivisível Mas Fiz o NR Obrigado por estar assistindo Não sei quem ainda Eu fiz o NR20 E o NR35 Tá aqui o certificado O MOP Eu fiz em 2021 Vai vencer em 2026 E eu tô aí pessoal 62 9 91623641 E o e-mail é marcorioverde28 Arroba Gmail.com Aí eu fiz o MEI Falei que eu vou fazer o MEI Eu fiz o cadastro Lá no Motorista PX Só que lá Exige igual Você vai ser funcionário Viu Eles fazem a consulta Da seguradora Eles Pedem O MOP Mais alguns cursos Já mandei esses cursos Pra eles É Como é que chama O currículo Carteira digital Nome dos encarregados Das empresas Que você trabalhou Que você botou no currículo O que mais Comprovado de endereço CPF Válido Todos os documentos Aí ele vai fazer A pesquisa Tem uma semana Que eu tô mexendo com isso Já tinha Eu baixei esse aplicativo Tem mais de um ano Só que agora Que eu resolvi fazer Aí eu fiz um MEI Depois de Foi aprovado Ele falou que eu tinha Que fazer o MEI MEI motorista Que chama Não é o aplicativo Motorista MEI não É o MEI Qual que é a finalidade Você coloca lá Eu coloquei Motorista Entre parênteses De aplicativo Ou não E fecha parênteses Minha filha é contadora O que que significa De aplicativo ou não Esse MEI De aplicativo Aqui não precisa Mas eu tenho que pagar 71 reais É 60 e pouco PNSS Mais 5% Do SSQM Bom Galera tá aí Galera perigosa Tudo bacana Trata bem Amigo de todo mundo É moral da história Tô contando pra vocês Como é que funciona O motorista PX O menino lá do canal Diário de Borda Dá um abraço já aí Pra você Não sei se você tá aí ainda Ele trabalha com isso aí Mas pra Goiás Aqui não tem serviço Quando apareceu o aviso Aí me liberou Vou voltar atrás Aí mandei os documentos Demorou Aí falou Você tem que fazer o MEI Eu tava pensando Em entrar primeiro Nessas firmas Como eu não consegui As firmas que Iam me chamar Cocal Desistiu Parece que depois Eu fui ver lá Tem que estar 250 km de distância Eu tava 400 Aí fui olhar direito lá Queria que eu fizesse O teste de voo Lá do outro dia 9 horas da manhã Me ligou 5 horas da tarde Obrigado pelo joia Como é que 5 horas da tarde O cara te liga 400 km de distância Eu mandei o currículo Eu falei o endereço Falei tudo Sou de Goiânia Eu falei E senhora É o seguinte É do RH Nesse horário Não dou conta de chegar não Como é que a gente faz Aí ela falou assim pra mim Não O senhor pode Deixa eu ver se tem outra data Dia 10 Falei Beleza Eu não entendi Mas na mesma hora Eu falei Eu mandei a mensagem Manda a localização Que eu vou sair daqui Eu resolvi Eu vou amanhã Durmo no hotel Cedinho dia 10 Eu vou fazer o exame E se for trabalhar O salário lá Diz que é de É de 2 e pouco 2,600 parece A 10 mil Tá escrito nos currículos lá Me chama? Os anúncios Aí depois a mulher me liga Não vai fazer teste mais não Obrigado Até a próxima oportunidade É com Deus Fazer o que né Aí depois Entrei na desbrau Fiz o teste de volante O homem falou Muito cuidado no checklist Eu não posso te ajudar Gostei do senhor O senhor é quase um gestor Na área sua Falta pouco pra gestor Né Talvez Um superior Alguma coisa Mas na qualificação operacional Você é um gestor Eu quero você aqui Nós vamos fazer o seguinte Seu Marco Se eu vou mandar Vou marcar pra amanhã O teste de volante Cheguei de manhã Fui me atender Chamou o chefe Do pátio lá Aí falou Que o checklist é muito importante Ainda me deu até uma colinha Ele falou Ó Checklist Não fura Que senão se reprova O senhor é tudo Falei Beleza Não precisaria nem ter falado nada Mas tá bom Obrigado Senhor Jumar Eu preciso de você Que você é um cara bom Eu quero você no nosso quadro Chega na psicóloga 59 anos Cabelo um pouquinho branco Vai ser na terra Que é a touquinha do pátio Moral da história O que que ela fez comigo Sei lá O que que fez Diz que era dois dias Pra dar a resposta Quando eu fui ver a resposta Não tinha condição Falou Falou que tava Fazendo mais testes Só tinha umas três vagas lá Mais gente Depois ia olhar o total Pra selecionar Porém não dou conta não Passou dois caras estranhos Um carro Eu tô conversando com você Mas tô de olho aqui fora Passou Deixa eu ligar Tem que ser assim Baixar o vídeo aqui Ah foi embora Parou um carro atrás de mim Desceu um carro Ficou olhando pra mim Depois resolveu Entrar dentro do carro Pensa É verdade Aí cara É o seguinte Aí Como é que você faz um monte Fiquei duas semanas Esperando pra essa desbrau Não me chamou Aí eu enfesei Aí eu falei Vou fazer o meio Aí me ligou a Ferrobras O salário da Ferrobras 2033 600 de periculosidade 2633 Hora extra Se fizer Diário de 50 reais Só Se fizer Falei Não tem como Carreteiro Não Banonei Obrigado é sim Banonei sim Não serve pra mim Então às vezes Pros outros pensarem Que tá tendo algum problema Com o senhor Só se for de RH Porque é negócio de idade Alguma coisa né Porque o resto é bom Conduta boa Nome limpo Aí eu fiz o MEI Tô cadastrado no Motorista PX Viu Jair Um abraço Jair Eu vou tentar aí O Jair o pessoal Olha o canal dele O cara bacana Sabe muita coisa Roda um mochaco Aí o Jair Barriga gordinha Mas roda bem Beleza Então é isso aí pessoal Eu tô aí Fiz o MEI Ele vence A parcela do NSS É que dia 20 do 6 Ainda tá longe Dá mais de um mês Pra você pagar A primeira E eu vou continuar Aqui no aplicativo Só pouquinho Pra você ver Eu desliguei Pra falar com vocês Fazendo só corridinha Porque não compensa Não compensa não Estraga o carro Diz que ia ter greve Tinha que ser 10 reais A corrida mínima Corrida de 60 quilômetros 40 reais Não dá pra ir Tem jeito Esse corrido aqui De 20, 30 quilômetros 16 Não 26 27 Não dá também Não cobre nem um real Por quilômetro Então bacana pessoal Um abraço aí Tamo aí Que precisar da gente Obrigado pela atenção O colega ainda tá ao vivo Só tô comentando isso aí Aí eu Arrjei um colega Pra trabalhar Até tá procurando motorista Ele só tem um caminhão Uma carreta Não é dele Mas eu Eu não me senti bem hoje Um abraço pra você Vem irmão Nem você Luciano Aí na entrevista lá Ele O colega meu Que a rejeitou Era pra pegar Esse caminhão dele Agregado Uma firma aí No tanque Mas eu entendi Talvez eu mal entendi Fez muita pergunta Você dirigiu mesmo? Você puxou asfalto? Você trabalhou aonde? Eu senti que Não deu o currículo Naquele editor Tinha que ter consultado Eu ia pegar o caminhão hoje Viajar hoje Lá não assina carteira Eu falei que nem precisar Porque eu tenho um meio Né? Se é chegar Esse cara trabalhando pra você Tá? Ele é terceirizado Faz um contrato lá na hora Manda pra internet Falou Tá aí o contrato Retroativa a data O que vale a papel Mas aí ele achou Que eu não sabia dirigir Eu acho Eu fiquei chateado Depois ele falou Que eu enganei No entendimento Do jeito que ele se expressou Mas começou Não perguntou Onde você trabalhou Não perguntou nada Só ficou duvidando 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 Aí eu desisti Não perdi o caminhão Não quero E era um outro caminhão Igual aquele da câmara fria Que eu ia ficar Com ele na minha mão Na porta de casa Um caminhão De gasolina Na porta de casa Uma carreta Não sei se é 25 mil litros 30 Aí eu não Não dá não Porque ele não tem garagem O cara só tem dois caminhos Também não quis Por causa disso Aí eu desisti Liguei o caminhão O cara do guindaste Eu liguei lá Pra saber o que deu Ele falou que Ia até pagar o custo pra mim Mas quando ele ligou Na matriz lá Os cabezas lá Falaram Não, nós vamos mandar Um motorista daqui Do Campo Grande Que é a carteira Assina ela mesmo Andar um motorista De Campo Grande Pra ir Já com o custo Que tem que pegar as pranchas Ele até ia botar eu Pra dirigir um bitrem E fazer o custo Mas não deu certo O cara que tá online Foi embora Então tá bom pessoal Obrigado aí Vamos fazendo o bico No Uber Vamos ver o que vai dar Boa noite Muito obrigado Pra ter certo Quem precisar de alguma coisa Tá aí o nosso Máximo que tem gente Hoje é o Uber Que é o motorista Carreteiro De quase tudo Que tem Que tem roda E carreta atrás Beleza Um abraço Um abraço